Fala galera, Rafa Gassé aqui e hoje a gente vai jogar Prison Simulator, exatamente, vamos entrar na cadeia aqui, virar um detento e pagar um simulador de prisão, velho. Eu acredito que seja isso, a gente é um detento ou a gente é um polícia, eu não sei, a gente vai ver junto. Antes de começar, é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque eu ajudo demais. Entra no nosso canal da Twitch, link tá na descrição, segue pra não perder nada. E vambora, esse daqui é mais um daqueles jogos de simulator aí, que tem aos montes, é, sempre divertido, velho, sempre divertido, vamos ver como é que é, tá em português, maneiro. Tá, nível dificuldade, é, sargento é o modo padrão. Perma morte é sacanagem, né? Tá, vamos sargento, o que é o padrão? Caralho, o cara falando em russo, mano. Ah, escolha o nome para o local, minha prisão. Tô preso na GDM Play, velho. Ah, tá, na minha direita você pode gestar o corpo, o rosto e o tom do pele do prisioneiro. Quando você estiver pronto, pressione confirmar, se você não quiser escolher aparência, pressione aleatório. Lá à direita, opções para alterar nome, sobrenome e voz dos prisioneiros. Também à direita você pode gestar o corpo, tá? Tá, não precisa criar cada prisioneiro. Tá. Jesus. Tá. Vamos criar aqui. A mulher. Como que eu... Como que é um corpo de mulher? Eu não sei, velho. Ahn... Eu sei lá, mano. Primeiro vai ser o mister... Mister... Oxe. Misterinho... Gameplay, velho. A la RIP. Tá, vai ser essa porra mesmo. É... Gerar. Gerar o quê? Caráter neutro e contrabando de drogas. Tá. Próximo. Ahn... Por que eu escolhi-lhe uma barba essas paradas, velho? Eu não sei. Calma aí. Tá, tá. Tá. É... Tá. Não tem sobrenome. Tomisteratutu. Olá, misteratutu. Misteratutu. Misterio. Tá. Eu esqueci de ver a voz aqui de outro, né? Sei lá, foda-se. Caralho, é o Mecha, mano. Já era. Esse é o Mecha. Acordo nas em da... Caralho, é uma voz boa pro Mecha, velho. Não vou negar. Amin Horen. Tá, tá, tá. Aceite. Tá, vai ser esse mesmo. Tá. Tá, vai ser esse mesmo. Tô bem. Tá, uma boa voz. Uma boa voz. Tá, tá faltando aqui. Caralho, que porra é essa? Esse cara é japonês. Esse que era pro seu Mecha também. Tá, deixa eu ver um aqui. Só tem cabelinho curtinho, né, mano? Tem uma prisão, né? É, só tem cabelinho curtinho, que é prisão. É, tem aquele lá. Cadê? Esse daqui. Só que a barba não combina. É, na verdade tem outros cabelos, né? Não é só cabelinho curtinho, não. Tá, sei lá. Tá, foda-se. Como é que vai ser o Léo? Tem muito o que fazer, não. Tá, sei lá. Vambora, vai. É, terminar. Não terminou de personalizar. Não. O que? Tá, dá pra ler a toa. Os outros vai ser aleatórios. Tá. Criar gangue, velho. Nossa, que difícil, né? Burst. Ah, sei lá. Quem que vai? Tá, esse é um bom. Aqui vai ser a... GDM. Que vai ser, sei lá, os esquilo. Nenhum esquilo, isso. E aqui vai ser... A gangue do solzinho. Pronto. Beleza. Interaciona a gente aqui, ó. Caralho, essa gangue tá top, hein? Sei lá, mano. Desceram uns outros caras aqui nas outras gangue. Tá. Eita, tirou o cara. Tá, e tem um cara que não vai ser de gangue. Vamos ver como que funciona isso daqui. Aparentemente, eu controlo a prisão em si, realmente. Achei que eu ia ser um dos presos. Eita, tirou o cara que não vai ser de gangue. Eita, tirou o cara. Eita, tirou o cara que não vai ser de gangue. Eita, tirou ele eita. Trime, tirou ele. Tirou o cara que não vai ser o cara que não vai ser de gangue. Que vai ser de gangue. power, conseguindo, eu não vou ficar em caso. Falando que não vai ser de gangue. Caralho, velho, tem até vidinho na introdução, mano, incrível Tá, bem-vindo ao Prio Simulator para acompanhar a atualização e reportar bugs, tá Sua principal tarefa é realizar as rotinas atribuídas a você para o dia Eu sou um policial, então, um carcereiro, né Verifique a lista diária durante o trabalho, tá A maioria das suas ações são jogadas por outros guardas e prisioneiros, o que afeta o nível de respeito Durante seu tempo livre, você pode relaxar jogando minijogos, fazendo missões paralelas ou reagindo a eventos do jogo Tá, então, gente, é um carcereiro, beleza Já gostei, já Eu vou chegar aqui, ó Manézão Tá Vem que eu solto isso Esse Minha roupa Uma roupa Tá E aí, mano Sim, sou novo guarda É... Olá, Richard Não, não tem nada não, vambora Ah, vou tirar o equipamento do armário Preparado Tá, cadê o meu equipamento Que eu tenho meu walkie-talkie Nada Tá Armas, caceteta É sua principal ferramenta de força direta Você não pode matar com ele Mas pode neutralizar o prisioneiro problemático Para executar um ataque Clique na tecla de ataque atribuída Para realizar ataque forte Mantenha pressionado Você também pode se proteger dos golpes Preciso manter pressionado na tecla padrão BDM Eu não sei que tecla é essa Tá, caixa de armas Quero pegar arma Que isso Que isso Eu não sei Tá, eu não tenho uma arma Porque eu tenho o braço Pau Pau Tá, eu tenho o walkie-talkie e o cacetete Eu não posso pegar minha arma ainda Tá Pra guardar o cacetete, né E aí, o Scott Que isso Erro Você não está logado no nosso banco de dados Que? Sei lá, mano Tá Ó E aí, mano Você pode me ajudar Sim, sou o cara novo, velho É... É o Kenny que... Nosso supervisor... Supervisor pra gente conhecer Então você está se sentindo, nervoso... É... Né, tô de boa É isso que eu quero fazer, ó Fico feliz, a confiança é muito importante É aqui, não se preocupe Posso chamar o senhor supervisor Agora vamos voltar ao trabalho Que são seus deveres Tá, que o jota eu entro no diário Agora eu te quero Tá em inglês, mano Caralho Depois de cada rotina você tem tempo livre Pode descansar, dar uma olhada em instalações ou apenas relaxar Tá, pensava sear o café e tal É isso que eu quero sair logo Quando terminava pra sala de reunião pra relatar o seu dia Acho que isso é tudo Alguma pergunta? Ah... Impoteticamente se eu machucar ou for espancado E aí? Basta ela, pô Segundo o caso Você vai acabar na enfermaria E se machucar É... Buscar algum remédio Ou apenas comer um lanche Você pode encontrar comida nas máquinas automáticas Algo mais? Quando recebemos o pagamento Todo dia após o relatório Tá Ah, beleza Tá tranquilo Tá Tá Ó O cara tá procurando alguém, mano O que? Calma Peguei a bandeirinha Bandeirola dos Estados Unidos Mas não é da Rússia isso daqui, velho? Tem uma bandeirola dos Estados Unidos Ó Café Dá pra pegar as paradas, mas é só pra olhar, mano? Pra quê? Caraca, eu tô ouvindo um reggae, mano Tá Vamos pro bloco de sela Cê tá trancado aqui? Em reforma Cê tá desbloqueado no nível 6 Ó Ó Vai brincando Essa linha ali Porra, é essa, mano? Drogas, mano O cara se queimou, velho Ó, batatinha Tem um prisioneiro É lá, mano Objetos Comidas Apesar de comida Pode comprar algo para comer Alimentos Restaram HP Vá para a máquina Escolha algo Tá Eu não quero não, mano Eu tô de boa Já peguei um salgadinho Essas imagens é tudo padrão Do jogo russo, né, velho? É o mesmo do Skun Tá, onde que eu tenho que ir? Pra lá O que tem pra cá E aí, gordinho? Tá, vamos conhecer os prisioneiros aqui Tem ninguém preso, não? E aí, maluco? Ó, o cara mijando, mano Ah, tem o nome da turma em cima Tá Olha na minha frente, maluco Rotina Verificação de presença Sua primeira tarefa É verificar a presença Entre na sala do serviço À esquerda Da entrada E use a alavanca Para abrir as celas Em seguida Selecione o contador Aproxime-se de cada prisioneiro E comece a contar Quando o preso não aparecer Aproxime-se dele E converse com ele Para descobrir o que está causando Esse comportamento Reaja Quando os prisioneiros Não se comportarem corretamente Usam uma das ferramentas De força direta Pressione uma arma Na roda de seleção Tá, é o que? Tá Tá Ó, misterinha E aí, misterinha Vambora Ó Abri aqui, ó Como que eu ativo? Como que eu Inicio o contador Mano Nossa, que ódio Velho Como que eu inicio o contador Do relógio Ah Peritário Mapa Tutorial É o T Verificação de presença Supermateria É verificar Tá Prisioneiro Começa O que é bem, mano? Eu não sei o que é bem Eu não sei o que é bem, mano Temos um problema Aqui E aí, mano? Você tem cigarro? Caralho, mistério Você fuma, mano É difícil mesmo, velho Porque não é pra você fumar, mano É uma prisão, não É um resort 5 estrelas, velho Tá Eu vou dar uma porrada nele Pra Tó Pra deixar de ser idiota, velho Vai pedir cigarro pra mim, mano? Você tá maluco, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui Buscar contrabando Caralho, essa foto Tá bem renderizada, hein? Hum O que você tá escondendo aí, mano? Ha, contrabando, velho Achei baseado, mano Sabia, velho Tá maluco? Você tá Maluco, mistério Oh, ele revidou Ah, não Arrombado Hum Hum Pode deixar de ser idiota Vai Vai dormir, vai Ha, pesadelo Vambora Proteger Significa que você tá Confiscando objeto Em nome da instalação da prisão Pegar Significa que você está Pegando item Eu peguei, velho Eu roubei o baseado, mano Tá Calma Mas não contou, né? Onde é pra eu ir? É pra eu vir aqui, mano Ah, tá Era pra abrir tudo aqui Ha, ha Tá, calma Agora Olha isso aí Você tá bem, mano? Você tá bem, cara? Vem aqui, vem Vou te dar um pau, velho Tá E aí, pesadelo Tá acabando com o sangue, velho Tá, então Ah, cala a boca, pelo menos É só pra eu virar A presença, né, mano O que foi, beca? Nossa, você tá escondendo alguma coisa, né? Evento luto Contra o preço conforme De forte contrária Deve ser punido Posso me aproximar do agressor E usar o walkie talk Posso escolher a solitária Se eu quiser Botar o cara O cara tá brigando aqui, mano Tá, calma Cadê? Aqui, ó Virou o pié Tá O prisioneiro tá ferido, mano Tá Não, calma Esse cara é agressor, mano Porque Como que eu mando esse cara Pra solitária, velho Nossa, eu vou bater nesse cara Tá, mas eu tenho que chamar Esse cara Eu não entendi, mano Eu não sei o que eu fiz É, você será punido Por seu comportamento inaceitável Que manéã aqui, velho Isolamento Vai pra solitária Vai pensar no seu comportamento lá, velho Não fala assim comigo, mano Vou te dar um pau, velho Ó, só pra você aprender, ó Parar de ser Você tá maluco? Você tá maluco, mano Leva esse cara pra solitária E aí, vocês vão levar esse cara pra solitária ou não vão? Esse cara não vai pra solitária, não, velho Tá, calma O mistério não saiu, velho Que que foi, maluco Caralho, mandou ficar quieto Ah, não, mistério Concentrar no que, velho Tá batendo punheta O cara vai pichar a parede, velho Não, velho Que honra, não Vendeu, né? Então por que tá aqui, velho? Não pagou seu imposto? Caralho, mistério Não pagou o imposto Mistério é artista, velho Tá, fica na sua aí, hein Tá, tem que revistar Caralho, mistério escondendo batata frita, mano Na moral, mano Eu vou pegar, velho É meu, mano Tá, mas por que que não tá contando, mistério? Tem alguma coisa aqui, mistério? Ah, não sei o que eu tenho que fazer, velho Por que que não tá contando? Ah, é Eu tenho que tá com o negócio na mão Cadê? Aqui É Tá Ah, aqui é o contador, velho Não é um cronômetro, mano Tá Olha eu aqui Caralho, velho Eu tenho um martelo, mano Não, vou deixar, velho Deixa o cara com o martelo aí Coitado Olha o Leo E aí, Leo Minha vida é um desperdício É o Leo mesmo, velho Na moral Tá, pera aí Quero ver o que o Leo tem guardado aqui, mano Eita, Leo Na moral, mano Cara na seringa aqui, mano Esse é o Leo Drogado, mano Oh Suco multivitamínico Que porra é essa, velho O cara escondendo um vaso, mano Tá, procurar embalar a cama, né Tá, tá Tá tranquilo Dá uma olhada no meu quarto aqui Caralho, meu quarto tá sujo, hein Nada Tranquilo, velho Tá Ah, tem vários locais pra olhar no vaso Interessante, mano Tinha reparado isso, não Hum 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 Tá, tudo tranquilo Minha cela tá limpa Tá E aí, aqui tem o uso aleatório Eu posso tirar meu batom aqui Sim Tá todo mundo aqui Ah, cara bonito Ó, esse, ó Tanquinho Marquinho, quer dizer Não tanquinho Esse cara morreu, mano Tudo bem Nossa Eu sou muito bom Agora sou tempo livre Você pode usar jogando minijogos Assim eu ajudo fazendo tarefas secundárias Tá, tem os ícones Pra fazer as paradas Tá Onde é a sala de jogos, velho Eu quero jogar, mano Tá, todo mundo entrou aqui Vamos fechar aqui, né Tranquei todo mundo Tudo tranquilo Tá, onde é a sala de jogos, mano Labido abacati Labido abacati Aqui eu posso descansar Quem vai querer fazer isso Tá Ó Campo de tiro Nossa, vou dar uns tiros, mano Ah, limpe a arma Nossa Nossa, vou pegar umas armas loucas aqui Olha isso, mano Não dá pra pegar nada Ah, mas não dá pra pegar nada não O que é isso aqui? Ah, a arma tá aqui já Tá Ah, posto 1 Tá, nossa Vou pegar um rifão, ó Diver querido 6, mano Não dá Dá pra pegar a pistolinha, tá Pra pegar a pistolinha Pau 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 Mas foi na testa Pau 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 Tá, tá, novo registro, 57 pontos, 95% de precisão, porque o jogo não me roubou ainda, tá, já acabou meu tempo livre, velho, nossa, que lugar merda, mano, mano, da hora o jogo, curti, mano, tô curtindo, é, eu vou deixar por aqui, porque o vídeo já tá longuinho, né, espero que vocês tenham curtido também, não esquece de se inscrever no canal, dá um like, a gente vê no próximo vídeo, uma nova live, valeu.